Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Hey Nubigames falando, hoje tá vendo pra vocês Mais um vídeo de este impacto e sim galera Falando sobre a live da 2.7 O que eu achei e tudo que se passou Na live, tá? Vou dar uma resumida Aqui bem rápida pra vocês Pra eu dar a minha opinião em cima, beleza? Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like Se inscrever, ativar o sininho que é vídeo todo dia Segue lá na Twitch que eu fiz a live hoje 8h30 da manhã lá e se inscreve no canal de corte Tá na descrição. É o seguinte, foi confirmado Tá? O Xiao e o Ito Como eu falei pra vocês, eu fui o primeiro A falar sobre o Ito e o Xiao que poderia Vim. Na época todo mundo achou estranho Inclusive eu falei, pô, mas o Xiao Voltando é meio estranho E tudo mais. Mas isso tudo por causa Do que aconteceu lá em Xangai No que tá acontecendo lá na China. Se não fosse Por isso, eu acho que seria bem difícil O Ito e o Xiao voltar, já que os dois vieram Recentemente. Mas é bom porque São dois personagens interessantes e é os dois Personagens que a galera sempre quer Ter, tá? É um personagem Os dois são personagens bons, tá? Então é interessante Então assim, por causa do que aconteceu Lá em Xangai, isso aconteceu Tá? Não achem estranho Foi devido, infelizmente O que aconteceu em Xangai. Mas voltando aqui Então a Yelan, obviamente ela já tinha Sido confirmada e também no vazamento Falava que seria Xiao e Yelan no primeiro banner. Assim como eu trouxe Aqui no canal e falei pra vocês Então o primeiro banner, Xiao e Yelan O Ito na segunda parte da atualização E é provável que a Kuki Shinobi Esteja com o Ito e não Com o Yelan e Xiao. Já que a Kuki Shinobi Tem tudo a ver com o Ito, né? Porque ela é da gang dele E também, se eu não me engano, na live Ela tava num cantinho ali Pro lado do bunny do Ito, tá? Pode ser que ela não esteja lá Junto com o Ito no bunny dele, mas eu acredito que vai estar Sim, tá? A gente vai Ter um grande evento, tá? São cinco eventos no total dessa atualização Mas antes eu tenho uma observação a se falar Porque no trailer Da atualização 2.7 Eu achei uma coisa bem interessante Tanto que eu especulei na live Pode não ser, tá? Isso é eu que tô falando Que parece que aquele malandro Que aparece tipo numa nuvem Roxo Parece ser o Yaksha de Eletro Não tem nada confirmado Não tem ninguém falando isso, tá? Mas se eu não me engano O Yaksha de Eletro Ele é o perdido Ou o que foi selado E ele, quando eu fui ver o trailer Legendado em live Falou que ele queria levar eles A rapaziada que tava no despenhadeira Ilan, o Xiao, o viajante e tal Pra morte Pra morrer junto com ele Então se ele tá selado Ele não pode sair E obviamente Pra ele acabar com esse desespero Às vezes uns vilões Sei lá Quer se matar junto com o maluco e tal E ele falou que quer levar todo mundo junto com ele Pode ser que seja o Yaksha de Eletro Pode ser Mas também não pode ser E a galera da live Especulou e tudo mais Eu acho que pode ser ele Porém Por que eu estou falando isso? Porque no link lá Se eu não me engano Eu fiz o vídeo ontem Falando que pode aparecer O Yaksha de Eletro na 2.7 Tinha até a figura dele ali Vazada Então acredito que seja Pode ser que não Seja Mas é minha opinião Então voltando aqui Os eventos que eu achei Essa atualização Muito interessante Não achei uma atualização ruim E também não acho Que vai ser uma atualização Que vai dar Muita gema Vai dar uma gema legal Considerando o tempo Que essa atualização vai ser Essa atualização vai girar Em torno de 6 semanas Para equivalente a um mês E pouquinho Então vai ser uma atualização Que vai dar Uma quantidade de gema Interessante Lembrando que a gente Também ganhou As gemas Por esse tempo Que a gente ficou aí Sem evento E tudo mais Mas voltando Aqui eu estava falando Então a gente vai ter O primeiro grande evento Que não vai ser Só 420 gemas Porque os eventos grandes Do Geste Impact Eles não dão Só 420 gemas E também É um evento Que a gente vai conseguir O arco De graça T4 Que dá para refinar No refinamento 5 Então vai ser um grande evento Vai ter que fazer Bastante coisa Para obter Esse arco Então eu acredito Que não vai dar 420 gemas Esse evento não Eu creio que vai dar 1200 Ou 1800 gemas 420 Eu descarto E a gente teve Vários Vários eventos De luta De matar mob Não foi aqueles eventos Chatos de encher linguiça A gente vai ter Bastante evento De luta Isso é bom A gente também Vai ganhar uma nova missão Que é a missão do Arconte E a gente também Vai ganhar a missão Lendária Da Yelan Que eu achei Bem interessante Também aparece No trailer E falando sobre a Yelan Teve o trailer da Yelan Bonita e tal Também teve o trailer Da Kuki Shinobo Achei interessante Agora voltando Os eventos novamente Então um Grande vai ter Nessa atualização Que é o evento De farmar O arco 4 estrela E botar ali Refinamento 5 Esse é o grande evento Dessa atualização O próximo evento Vai ser o evento De matar mob Que a gente utiliza cartas Essas cartas Você bota lá E você pode Essas cartas Dão buff Por exemplo Você pode usar No máximo 3 cartas E você bota Os personagens ali E bota pra jogar Certo? Esse é um dos eventos Esse eu creio Que vai dar 420 gemas Esse foi o segundo Evento da atualização O terceiro evento Da atualização Teve o evento De você proteger Como se fosse uma torre Do abismo Você protege Essa torre Vai vir uma onda De mobs Você também tem que matar E destruí-los E você vai conseguir Gemas também Eu creio que esse evento Também vai dar 420 gemas E a 2.7 Não vai ter uma região nova A região nova É apenas na 2.8 Pelo menos na live Não apareceu Nenhuma parte Do despenhadeiro Assim nova Pra gente explorar Despenhadeiro É aquilo que a gente conhece A parte subterrânea E a parte de cima Certo? Então assim A gente vai contando Com esse evento Ao terceiro Aí a gente vai ter O quarto evento Que eu achei Um evento engraçado Que é o evento Do pagodinho Da depressão Isso mesmo A gente tem um tamborzinho Lá pequenininho Que o Trev Ele fica com uma depressão Tocando Sinceramente Eu achei Diferente E ao mesmo tempo Difícil Até os próprios criadores Do Gestion Park Que estavam jogando Em live Esse evento Estavam falhando Na dificuldade máxima E o diferente Desse evento De música Geralmente Os eventos de música Que a gente teve No Gestion Park Se toca com harpa Com uma lira Com um monte de coisa Com cavaquinho E tudo mais A gente teve eventos assim Então esse evento Não é que é um rerun De evento Não Ele é um evento diferenciado Porque ele tem Uma interação diferente Você pode modificar Onde você quer apertar Os botões Para melhorar Melhorar a sua gameplay Para facilitar Então é um evento De música Com ajuste Não é só um rerun De um evento Que já aconteceu Não É um evento De ajuste diferente Mais difícil E que você pode ajustar Ali a gameplay A mecânica Desse evento Isso eu achei interessante Porém eu achei Meio difícil Mas é um evento Que não é para matar mob É apenas canção E o último evento Esse do tambor Da depressão Foi o quarto E agora vamos para o quinto O quinto e último É o bagulho lá De você ter que procurar Minérios Você ter que pegar minérios Para botar em uma máquina E você consegue também 420 gemas Creio eu Então esse foi A atualização Da 2.7 Isso tudo Que eu falei Apareceu na live Resumindo Aqui para vocês Bem rápido Eu achei Uma atualização Legal A gente vai ter Mais eventos De matar bob Não Atualização Da 2.6 Que na minha opinião Foi uma atualização De asilo Tirar flor Bagulho de planta Bagulho muito sem graça Eu pelo menos Achei os eventos Da 2.6 Bem ruim Esse da 2.7 Está diferente Eu gostei Não tenho nada A reclamar Até porque vai ser Uma atualização Mais curta Do que As outras atualizações Vai ser um ban E creio que Esse ban Da Yelan E do Xiao Deve durar Acho que 18 ou 20 dias Geralmente duram 23 né Eu creio que vai durar Em torno de 20 18 dias Então Resumindo aqui Não vai ser uma atualização Que vai dar Muitas gemas Também não vai ser Uma atualização Que vai dar pouca Na minha opinião Vai ficar ali Entre mediano E lembrando que Eu vou deixar os códigos Da live aí Nos comentários Fixados Mas eu acredito Que todo mundo pegou Mas é sempre bom Deixar Beleza Então vou ficando por aqui Comenta o que vocês acharam Essa atualização Eu achei bem interessante Não tenho nada a criticar não Beleza Então vou ficando por aqui É isso aí Do próximo vídeo Valeu